Os mortos estão inconscientes e não podem voltar antes da segunda vinda de Cristo. Esta é uma razão muito forte. Vou ver alguns textos com você. O primeiro Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. O texto é muito claro para interpretarmos de forma diferente. Salomão diz aqui que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem mais nada. É dito que a memória deles ficou entregue ao esquecimento e que os mortos não sentem amor, não sentem ódio e não sentem inveja. E que eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então eles não podem aparecer. Eles não têm mais contato conosco. Até porque, de acordo com a Bíblia, eles estão inconscientes. Não sentem amor, não sentem ódio. Então se os mortos estão inconscientes e não têm sentimentos, é óbvio que os santos não podem aparecer. É improvável que sejam realmente os santos. Porque aqueles que morreram estão inconscientes e voltarão à vida na segunda vinda de Cristo, como veremos logo mais em outro texto. Alguém pode argumentar, mas Salomão escreveu Eclesiastes numa fase em que ele estava meio negativo em relação à vida. Estava questionando certas coisas da vida. Não importa. Mesmo que ele esteja escrevendo Eclesiastes numa perspectiva mais negativa da vida, ele não colocou ali uma mentira doutrinária. E o pai dele, Davi, pensava da mesma forma. Olha o que diz aqui o Salmo 6, verso 6, nesta tradução. Nas traduções atuais, no verso 5. Na morte não há quem se lembre de vós. No Sheol, que seria a sepultura, o mundo dos mortos, quem entoa os vossos louvores. Então Davi, ele diz que na morte ninguém se lembra de Deus e que onde eles estão na sepultura, eles não podem entoar louvores a Deus. Então os santos não estão conscientes e não estão louvando a Deus. Outro texto importante em que Davi, pai de Salomão, apresenta a mesma opinião é o Salmo 115, verso 17. Na Almeida, revista atualizada, diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então pode ter certeza de que o texto de Eclesiastes 9, versos 5 e 6, reflete uma verdade bíblica. Os mortos estão inconscientes e não tem parte em coisa alguma do que acontece aqui neste mundo. Então eles não podem aparecer. Outro texto para considerarmos é Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Esse texto diz que os mortos não podem voltar. Ou seja, antes da ressurreição, eles não podem voltar. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Assim como se desfaz a nuvem e passa, assim aquele que descer aos infernos não subirá. Infernos está nessa tradução, mas aqui na verdade é a sepultura. Sheol é sepultura. Nem tornará mais a sua casa, nem o lugar onde estava o conhecerá jamais. Então veja, a pessoa que morre não pode voltar a subir. Interessante que o texto diz subir, não descer, não é? Ou seja, o morto se encontra na sepultura. Ele não desce. O morto não pode subir também. Então, se o morto não pode aparecer, as aparições realmente não são válidas do ponto de vista bíblico. E a Bíblia diz que o morto voltará a aparecer quando for ressuscitado na segunda vinda de Cristo. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segundo a Timóteo 4, para quando Paulo aguardava receber a recompensa da vida eterna. Veja o que diz, segundo a Timóteo 4, versículo 8. Vamos ver agora se é no dia da morte ou se é no dia da segunda vinda. Então você percebe, os mortos recebem a recompensa quando Jesus volta. Paulo acreditava que ele receberia a recompensa por ter sido fiel a Cristo na volta de Cristo. Paulo não acreditava que ele receberia uma recompensa logo após a morte, indo para o céu ou para um mundo espiritual. E um outro texto importantíssimo para você considerar acerca deste ponto é Hebreus 11, 39 e 40. Isso aqui é muito importante. Aqui fala da galeria dos heróis da fé. Várias pessoas que poderiam, perfeitamente, de acordo com a teologia católica, seriam consideradas santas. E a Bíblia falando desses heróis da fé, ela não ensina que eles já estão no céu. Mas ensina que eles vão receber a recompensa da vida eterna juntamente com os que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo e receberão a recompensa juntamente com os justos ressuscitados. Isso é bem claro em Hebreus 11, 39 e 40. E todos esses provados pelo testemunho da fé, ainda, contudo, não receberam a recompensa prometida. Que no contexto é até a cidade celestial. Tendo disposto Deus alguma coisa melhor a nosso favor, para que eles, sem nós, não fossem consumados. Ou aperfeiçoados, de acordo com outras traduções. Então, se os heróis da fé vão receber a recompensa conosco, quando Jesus voltar, não há nenhuma razão para crermos que pessoas que morreram foram para o céu receber a recompensa e foram canonizadas pela igreja. Não há a mínima possibilidade bíblica para isso. Não há a mínima possibilidade bíblica para isso. Obrigado.